Chegou aquela hora tão esperada, gente, que eu apresentar a cozinha do arquiteto Pronta. Bem-vindos à minha cozinha nova. Vamos começar por aqui. Bom, essa bancada aqui, a parede e uma janelinha pequena. Eu fiz esse acesso, tá? Uma lavanderia que ela era interligada à cozinha. Só que agora ela não é interligada, ela é integrada à cozinha. Vindo pra parte superior de novo aqui. A galera toda aqui, senta aqui também e você faz uma resenha com o pessoal aqui. Eu queria espelho em tudo. E eu coloquei essa Alexia aqui. Essa aqui é uma Alexia Eco Show 15. E eu coloquei essa aqui. Chegou aquela hora tão esperada, gente, que eu apresentar a cozinha do arquiteto Pronta. Gente, eu tava muito ansioso por isso. Como eu sempre disse em todos os vídeos, quando é minha casa, eu tenho que fazer nas horas vagas, fazer a noite, fazer final de semana. Então, demorou um pouquinho, né, por conta disso. Mas, enfim, a cozinha ficou pronta. E eu tenho o maior prazer de apresentar pra vocês cada detalhe agora. Então, eu vou começar por essa porta aqui. Que, pra quem lembra, aqui era o acesso da cozinha. Porque não tinha outra porta. Coisa que temos agora. Agora, aqui, pra quem lembra, era uma parede e uma janelinha pequena. Eu fiz esse acesso, tá? São dois acessos. Eu já vou abrir aqui pra apresentar pra vocês. Então, eu decidi fazer aqui uma porta de correr de 1,80m. Tá? Sem trilho. Então, ela tá totalmente suspensa. Fica livre. Sempre fiz no mesmo vidro que nessa porta aqui eu já tinha. Com os detalhes de ferragem brancos, tá? Então, pra ficar bem leve, bem clean e pra seguir o layout. Então, essa porta aqui que já estava aqui antes. Você abrindo aqui, ela não atrapalha. Porque nós temos uma folha fixa aqui. E as folhas de correr aqui, uma pra cada lado. Beleza? Então, vamos entrar. Bem-vindos à minha cozinha nova. Vamos começar por aqui. Bom, essa bancada aqui já é o ponto inicial de tudo. Quando tudo aconteceu, quando aconteceu aquele vazamento na cozinha, que eu decidi reformar a cozinha inteira, eu sentei na mesma noite ali, eu tava tão angustiado, tão chateado com o que tinha acontecido. Eu peguei o meu computador, tá? Sentei no meu sofá, terminei o projeto 1,5 da manhã, gente. 1,5 da manhã, eu terminei o projeto dessa cozinha aqui. E já decidido ao que eu iria fazer. Inverter totalmente. Pra quem lembra, a minha pia era do outro lado. E eu decidi, primeira coisa que eu fiz, inverter. E fiz essa pia aqui de 5 metros de comprimento, que ela pega a largura inteira aqui da casa. Tá? Então, a ideia inicial já foi essa. Decidi também trocar a cor da pedra, porque a pedra anteriormente aqui era preta. Eu decidi fazer uma pedra branca. Isso aqui é um quartzo branco, tá? Ele é pra cozinha mesmo, tá? Então, muita gente me pergunta. Rodrigo, dá pra usar pedra branca na cozinha? Sim. Quartzo branco é a melhor opção. Por quê? Você pode colocar panela quente, pode derramar molho, pode derramar o que você quiser, você consegue limpar. Então, é bem simples de resolver isso aqui. Então, vamos lá. Fiz essa bancadona aqui. O que eu fiz? Antes, a máquina de lavar já era aqui, certo? E eu tinha um tanque desse lado aqui, ok? Era exatamente um tanque desse tamanho, que era desse lado. Porém, a gente não tinha mais nada aqui, né? Então, essa parte era livre. Isso aqui seria uma lavanderia, que ela era interligada à cozinha. Só que agora ela não é interligada, ela é integrada à cozinha. Então, eu fiz essa bancada em L, mantive a máquina de lavar aqui. Algumas pessoas vão me perguntar, Rodrigo, mas ela vai ficar exposta? No projeto, eu fiz uma porta que ela abre e recolhe, certo? Só que na execução, eu decidi deixar aberto pra ver o uso, pra realmente descobrir se seria necessário. Então, fiz dessa forma aqui, deixei ela exposta pra mim. Tá bem tranquilo. Minha esposa já acostumou também, acho que ficou bem legal. Pra quem mora em apartamento, já tem ideia de que num apartamento seria a mesma coisa. E nada mais, nada menos do que essa casa aqui, é uma casa pequena em condomínio, é uma casa geminada. Então, como se você tivesse um apartamento horizontal, tá? Então, na verdade, é isso. Isso aqui é um apartamento horizontal. E decidi fazer dessa forma aqui, da mesma forma que eu faço nos apartamentos. Então, fiz essa integração aqui. Então, eu tenho o tanque, tenho a pia, tá? Fiz aqui uma área molhada. Aqui, quando eu lavo louça, eu tenho tanto essa opção, tenho essa opção aqui também de colocar o secador de louça aqui. Então, ficam com essas duas opções. Já vindo pra cá, fiz o cooktop, forno e coifa, tá? O que eu fiz na coifa? A tubulação era do outro lado. Coloca um takezinho aí, na hora que eu descubro que não tinha tubulação dentro do forro. Ó, mais um erro de obra aqui, que nós descobrimos aqui do antigo construtor aqui, reformador. A coifa estava aqui e o duto dela não ia pra nenhum lugar. Ia pra dentro do forro. Ah, preguiça, hein? Meu Deus do céu. A coifa tava jogando toda a fumaça, toda a gordura pra dentro do forro, gente. Nossa, pensa. Ainda bem que, assim, essa reforma que o anterior dono tinha feito fazia pouco tempo. Então, assim, não chegou a engordurar, não chegou a sujar nada lá em cima. Até porque nós não fazemos muita fritura. Então, foi bem tranquilo. Bom, o que eu fiz? Joguei a coifa pra cá, peguei a tubulação que anterior nós tínhamos uma churrasqueira aqui, eu peguei a tubulação e joguei no duto lá fora. Eu inverti. Inverti não, eu troquei porque, assim, ele era preto e fiz branco. A diferença foi somente essa, porque o preto não tinha nada a ver com a casa, porque a casa todos os detalhes são brancos. Então, eu troquei. Essa churrasqueira foi lá pro sítio, que é um outro vídeo que vocês vão ver depois o que aconteceu com a churrasqueira, ok? Bom, vindo pra cá, então, fiz aqui essa bancada inteira isso aqui e, por fim, quem acompanhou o último vídeo descobriu que a minha mulher tinha pedido uma máquina de lavar louça. E, até então, eu não tinha feito o projeto pra uma máquina de lavar louça. Mas, né, a opção foi colocar a máquina aqui. Algumas pessoas me questionaram, Rodrigo, por que você não colocou a máquina de lavar louça do lado da pia? Primeiro, já estava toda a parte de infra pronta. Então, a pia já estava aqui, a pedra já estava sendo feita, tá? Então, não tinha como colocar aquela máquina de lavar nesse espaço, porque é muito pequeno. Nós temos aqui a emenda da pedra, nós temos aqui a colagem da coifa. Então, o espaço era muito pequenininho. Já tinha a base pronta, existe máquina de lavar louça mais baixa, mas já tinha a base pronta e já tinha encanamento passando, então não tinha como eu fazer. Bom, dessa forma, o espaço que eu tinha disponível era esse espaço aqui. Poderia ter colocado ao lado do forno, mas eu preferi jogar ao lado da cervejeira. Por que eu decidi fazer isso? Aqui ao lado do forno, eu coloquei uma porta, aqui seria uma dispensa pra atender pra quem estiver cozinhando, tá? Então, eu decidi fazer dessa forma, joguei toda a parte de encanamento pra cá e coloquei aqui a lava louça. Aí vão me perguntar, nossa, mas não é longe? Não, gente, é muito tranquilo. Por quê? O que acontece? Almoçamos, a refeição tá lá, a minha lixeira, normalmente, eu vou colocar ela até aqui, ó. Refeição, minha lixeira tá aqui, limpamos o prato daqui e daqui eu já coloco a louça aqui. Ok? Então, ficou tudo integradinho, ficou bem legal e respondendo alguns seguidores aí, alguns inscritos. eu questionei, você usa? Será que é viável? Sim, gente, é muito viável. No meu caso, trabalhamos eu e minha esposa, então, é difícil, gente, é uma correria diária, então, pra quem trabalha o casal, sabe como é corrido. Então, às vezes aí, a gente tá naquela refeição rápida, tal, não sei o que, chega, coloca tudo aqui, juntou tudo, bota pra lavar, no dia seguinte ali, a gente já pega, já tá sequinho, a gente guarda, então tá bem tranquilo, certo? Bom, vamos lá, seguindo pra cá, lava a louça, e a cervejeira que por fim, ela já estava aqui antes, ela mantive ela aqui, tá? Eu só diminuí um pouco o espaço aqui, o espaço ali era bem largo, então eu aproveitei um pouco mais o espaço aqui, fiz exatamente na medida dela, e ficou tranquila. Tá cheia? Isso é que importa? E é isso. Bom, esse bar aqui, é um bar que já era aqui antes, ele ficava do lado de cá, eu coloquei ele aqui por enquanto, porque eu vou criar um bar na parte externa da casa, aqui no corredor, mas isso aqui, eu vou mostrar em um outro vídeo pra vocês, é um negócio bem diferente, vocês vão curtir bastante, então por enquanto o bar tá aqui. Vamos lá, uso, fiz o uso aqui, dessa bancada, eu uso muito essa chapa aqui, tá? Eu curto bastante essa chapa, então a gente usa bastante nesse ponto aqui, e aqui ficou tudo muito usual. Fiz aqui essa porta pra produto de limpeza, aqui uma basculante, um gavetão, e aí quatro gavetas aqui, certo? Beleza. Agora vindo pra parte superior aqui, micro-ondas, e nessa mesma parte aqui eu coloquei uma airfryer, tá? Pra atender essa parte aqui, e aqui um purificador, ok? Então essa parte ficou bem livre. No lavar de roupa aqui, fica tranquilo, consegue lavar a roupa aqui, o tanque tá aqui, ela consegue usar até essa bancada aqui, tá? Coloquei uma máquina lava e seca, pra facilitar também, então é tudo bem simples de usar. E a gente consegue usar essa bancada também, pra fazer alguma coisa, pra manusear alguma coisa, então ficou essa bancada bem larga, inclusive, aqui ficou com 70, acho que 75 centímetros, ficou bem larga, inclusive essa aqui eu fiz com 65 centímetros, o padrão é 60, então fiz as bancadas bem largas, ficou bem legal, ok? Bom, vindo pra parte superior de novo aqui, que eu comecei. micro-ondas, e aqui eu fiz todos os armários, tá? Em portas basculante, ó, basculante, basculante, aqui eu fiz em vidro refleta, tá? E essas outras tudo em vidro refleta, por que que eu fiz em vidro refleta? Justamente pra dar essa sensação de amplitude, então no próprio projeto ali, eu já elaborei isso aqui, e usei muito espelho aqui, né, na cozinha. Agora vamos virar pra cá, que acho que vocês estão ansiosos pra ver. Bom, vindo pra cá, vocês estão vendo como a cozinha ficou grande, então lembrando, que essa casa, ela não tinha mesa, o espaço de mesa pra essa casa, é na sala, só que é uma mesinha, quatro cadeiras, pequenininha, bem simples, como eu disse, é uma casa de condomínio pequena, tá gente? Então a gente sentia muita falta disso, e agora eu vou ser pai de novo, então nós somos hoje em três, vamos ser quatro, e antigamente, eu tinha aqui uma península, né? Nessa península eu tinha três banquetas, que inclusive são as banquetas que estão lá fora, nós só tínhamos esses três lugares aqui, então era bem apertado pra uma quarta pessoa. Então o que eu decidi fazer? Nessa inversão da pia que era aqui, e foi pro outro lado, eu decidi fazer esse banco aqui, tá? Com esse efeito de restaurante, que eu achei sensacional, aí vão me perguntar, por que que você fez o banco inteiro, se a mesa, ela é mais estreita? Nós somos um casal, uma família, de juntar a galera, de fazer aquela resenha, então, aqui você consegue, sentar a galera toda aqui, senta aqui também, e você faz uma resenha, com o pessoal aqui, e aí, nesse uso aqui, que você consegue colocar duas pessoas, uma pessoa, ou encher de gente aqui, e ficou muito legal. Coloquei quatro cadeiras, tá? Essas cadeiras aqui, são cadeiras famosas, são cadeiras, o nome dela é Imies Eiffel, tá? Escolhi elas em couro branco, ok? Justamente pra fazer, essa harmonia entre as cores aqui, esse couro marrom aqui, é o mesmo couro, da poltrona que eu tenho, lá na sala, então também, pra fazer essa conversa aqui, dos ambientes, e por baixo desse banco aqui, é um baú, tá? Então, nesse baú aqui, eu consegui utilizar, todo esse espaço, guardar um monte de coisa, então, isso é legal também, pra quem tem pouco espaço, aproveitar ao máximo. E, já que eu ia fazer um banco, fiz um baúzão ali, que eu consegui guardar bastante coisa, ok? Bom, vindo pra essa mesa aqui, essa aqui é uma mesa de 1,50 por 1, tá? Então, o espaço aqui, é bem legal, dá pra colocar bastante gente, se eu quiser, apertar um pouquinho, consigo colocar uma terceira cadeira aqui, entendeu? Então, fica bem tranquilo, tem mais uma cadeira aqui, vai chegar hoje, inclusive, é a mesma cadeira, quando eu comprei, eu comprei as quatro, eu queria ver o uso, né? E, realmente, quando eu vou fazer uma refeição, eu faço isso, eu puxo pra cá e sento aqui, por quê? Olha lá a televisão, bom, então, vai ter uma quinta cadeira aqui, da mesma, pra aproveitar o máximo espaço aqui. E, vindo pra cá agora, nessa outra parte, esse móvel aqui, já é o móvel que eu tinha anteriormente, tá? Então, usei o mesmo, e esse outro aqui, eu tinha o mais estreito, que eu puxava ele aqui, e agora eu fiz um pouco mais largo, que eu fiz uma pequena dispensa aqui, e, gente, de verdade, é onde a gente mais usa aqui, essa dispensa aqui ficou, muito, muito, muito legal, ficou muito usável isso aqui, então ficou sensacional, do ladinho da geladeira, então você já abre a geladeira, já tem a dispensa aqui, ficou bem, bem legal, certo? Bom, agora vamos pra parte dos espelhos, o que que eu pensei aqui, desde o começo? Eu queria, espelho em tudo, eu queria ampliar tudo, como eu fiz toda a parte de marcenaria, com vidro refleta, eu quis fazer esse de frente a frente, então, fiz aqui, esse espelhão aqui, quem, inclusive, quem acompanhou no Instagram, eu mandei fazer, um espelho gigante, interiço aqui, nós quebramos o espelho, na hora de tirar do caminhão, e eu decidi fazer ele em três partes, resolveu o problema, veio as três partes, colocamos, ficou tranquilo, e resolveu, ficou show, aí o outro espelho, que eu queria fazer, era esse espelho aqui, por quê? Quem entra agora, de frente ali, porque agora, a porta principal, ficou essa, onde vocês estão aí, já vai dar de cara, com esse espelho aqui, e já dá essa sensação, de amplitude, aqui ficou muito cara, de cima, daquele restaurante, gostoso, a noite aqui, a gente apaga, meu, quer ver? a noite a gente deixa assim, olha que legal, que clima gostoso que fica, e aí nós decidimos fazer, dessa forma aqui, para fazer esse efeito, certo? Bom, vindo agora, para a parte de televisão, essa televisão, quando era a cozinha antiga, a TV ficava do outro lado, ficava ao lado da churrasqueira, só que agora, com essa parte, de sala de jantar, essa parte de, integração com a galera, ficar todo mundo sentado aqui, conversando, fazendo uma refeição, então qual que é a ideia? Foi colocar essa televisão aqui, com essa cara de restaurante mesmo, então, senta todo mundo aqui, coloca um clipe, coloca um filme, coloca alguma coisa, está todo mundo aqui conversando, vai assistir um jornal de manhã, então assim, ficou tudo muito legal, com essa televisão aqui, então, isso ajudou bastante, e agora, vou mostrar uma outra coisa, para vocês, entrando agora, pela porta nova aqui, qual que foi a minha ideia, nessa parede? Foi fazer esse painelzão ripado, tá? para dar esse efeito aqui, em conjunto, com toda a marcenaria, que depois eu vou falar para vocês, das cores que eu escolhi, então fiz esse ripadão aqui, para fazer justamente, esse efeito de iluminação, e eu coloquei, essa Alexia aqui, isso aqui é uma Alexia Eco Show 15, que isso aqui é a última que saiu, então assim, a gente consegue aqui, fazer lista de compras, consegue fazer agenda, ela reconhece cada pessoa, que fica na frente, inclusive eu deixei ela, um pouco mais baixa, para meu filho usar, para minha mulher usar, porque minha mulher tem um metro e meio, né? Então, para conseguir aqui, né? Reconhecer todo mundo, que chega na frente dela, então a ideia de fazer, esse painelzão ripado aqui, foi fazer, justamente, esse efeito aqui, que ficou bem legal, bom, vamos falar agora, das cores e marcenaria, que eu escolhi, a ideia seria fazer tudo branco e madeirado, o que que eu fiz? Eu fiz toda a parte de baixo branca, certo? Com os filetes madeirados, e a parte de cima toda madeirada, para fazer essa harmonia, por quê? Madeirado aqui, você já pulou para o branco, que é o forro, então ficou muito legal, essa jogada, mesma coisa que eu fiz aqui, painel, madeirado, piso branco, teto branco, e vindo na mesa, o mesmo conceito, eu fiz o tampo madeirado, os pés brancos, e as cadeiras, a mesma coisa, cadeira branca, com os pés madeirados, então assim, vocês estão vendo, que ficou tudo em conjunto, a mesma coisa, a parte do banco aqui, fiz a base branca, e o fundo dele aqui, ele é todo madeirado, lógico, que o estofado está tampando aqui, mas se eu apagar a luz, vocês conseguem ver a parte madeirada, por isso também, que eu fiz o estofado marrom, para fazer esse conjunto aqui, de cores, e agora por fim, eu vou mostrar para vocês, a parte de iluminação, a iluminação aqui, foi uma coisa, que a gente estudou bastante, para fazer de uma forma, que fique o mais usável possível, primeira coisa, toda a parte de iluminação, que tinha antiga, que eu tirei, eu mudei tudo, eu tampei buraco, e abri tudo de novo, coloquei dois plafons aqui, bem na parte da cozinha, centralizado nessa parte, um plafon centralizado, aqui, nessa parte aqui, que seria a área, onde está a cervejeira, e, aqui na mesa, era, no projeto, vocês vão ver aí no projeto, que eu coloquei um pendente aqui, inclusive eu comprei, esse pendente, ele está guardado, eu coloquei um pendente, linear, só que, quando eu decidi colocar a televisão lá, eu achei que ia atrapalhar, aí nós decidimos fazer, essa iluminação aqui já tinha, tá, essa aqui já era pensada, mas, essa aqui, não era pensada ainda, então eu decidi fazer, essa jogada aqui, tá, e essa iluminação aqui, tem um efeito muito legal, que eu vou mostrar para vocês, só que antes disso, seguindo nessa parte aqui, coloquei spots, tá, voltados aqui, para a parte do banco, ao contrário aqui, aonde está o espelho, dois spots também, iluminando lá, e por fim, atrás do banco aqui, fiz esse efeito aqui, que é o efeito, né, que eu falei de restaurante, então, ficou bem legal, você consegue fazer aqui, essa iluminação, bem show, ah, detalhe, embaixo dos armários também, isso aqui faz uma diferença absurda, gente, na hora que você está manuseando alguma coisa aqui, essa iluminação aqui, ajuda muito, gente, e é muito simples de fazer isso aqui, na hora de fazer a marcenaria, já falei com o Clayton, lá da Clarismad, eu falei, Clayton, eu quero iluminação aqui, ele já deixa os canais ali, e nós, minha equipe, montamos aqui, toda a parte de iluminação aqui, então, ficou muito show, toda a marcenaria aqui, foi feita pela Clarismad, tá, eles já atendem a gente, todas as obras, então, fiz questão aqui, todos os detalhes aqui, que eles fizessem, marmoraria, quem fez foi a Rielo Marmoris, Rafa, muito obrigado, ficou muito show, tá, então, ficou todos os detalhes, show de bola aqui, minha equipe de obra, fez toda a parte de iluminação, obrigado todo mundo, ficou muito show, quem fez essa parte para mim, foi o Edmilson também, que ele faz toda a parte de esquadria, para a gente, nas nossas obras, quem fez o banco aqui, a parte de estofado, foi o Arthur, tá, da tapeçaria Arthur lá, que eles são sensacionais, pensa numa equipe maravilhosa, então, cada detalhe aqui, todo mundo participou, de uma forma muito legal, gente, e eu fico muito feliz com isso, porque, realmente, a minha equipe, a nossa equipe, a gente trabalha muito, há muito tempo juntos, a gente trabalha em conjunto, então, assim, cada um fez sua parte aqui, eu acho que ficou muito, muito legal, gente, então, assim, vocês estão vendo que cada detalhe aqui, é maravilhoso, e agora, eu vou colocar algumas imagens aqui, para vocês verem, como era antes, o projeto, e como está agora, inclusive, eu mostrar essa iluminação aqui, com um efeito sensacional, que isso aqui, a gente decidiu colocar de última hora, eu acho que ficou muito legal, e vocês vão curtir demais, beleza? Beleza? e aí Música É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz aqui com toda essa alteração que eu fiz na cozinha. Vocês veem que tem males que vêm para o bem e aqui veio realmente para o bem. A cozinha ficou maravilhosa, apesar de todo o transtorno, apesar de tudo que aconteceu, né? Fazer a obra morando é muito difícil, com uma esposa grávida mais difícil ainda, mas eu acho que ficou sensacional. Então é isso, gente! Se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, compartilha, porque esse vídeo merece ser compartilhado. Ativa o sininho para receber as notificações e se você não segue no Instagram, já segue lá e acompanha o nosso dia. E é isso, gente! Essa aqui é a cozinha do arquiteto que finalmente ficou pronta. Valeu, galera! Um abraço! Bora! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!